Olá pessoal, aqui é a enfermeira Angela. Hoje então vamos falar sobre músculos. Nós temos três tipos de músculos no nosso corpo. Vamos falar primeiro do músculo estriado cardíaco. Esse vai ter movimento involuntário. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que o nosso coração faz um batimento cardíaco, é o músculo estriado cardíaco que está em movimento e esse movimento é involuntário. Depois nós temos o outro tipo de músculos que são os músculos estriados esqueléticos. Esses vão ter movimento voluntário. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que eu quero caminhar, sentar, fechar a mão, eu estou usando os músculos estriados esqueléticos e o movimento então é voluntário. E por último, nós temos o músculo não estriado liso, que vai ter movimento involuntário. Por exemplo, quando a nossa pupila se dilata ou diminui de tamanho, vai ser usado o movimento involuntário do músculo não estriado liso. Então, recapitulando, nós temos o músculo estriado cardíaco, que o movimento é involuntário. O músculo estriado esquelético, que o movimento é voluntário. E o músculo não estriado liso, que o movimento é involuntário. Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!